Olha o tamanho do bichão. Pessoal, eu vou contar uma história do dia que eu me borrei na calça. É uma história com o Melanosucos, esse bicho aí, que é o caimã preto, o Melanosucos gigas, o jacaré-açu da Amazônia. É um bicho gigantesco, ele atinge 4,5, 5 metros de comprimento. E é um bicho que ele é escuro e a gente estava em Rondônia, a gente fazia parte do monitoramento de fauna e eu era da equipe de herpetofauna, de répteis e anfíbios. E a gente tinha equipes de dia e de noite. Em uma delas a gente revezava, obviamente. E eu fui muitas vezes à noite, então a gente coletava mais ou menos das 7 horas até meia-noite, por aí. Só que quem fazia à noite tinha que voltar fazendo censo de jacaré. Então a gente pegava, era no Rio Madeira, que era a usina de Giral, lá em Rondônia. E a gente então pegava a voadeira, né, que é aquele barco de metal que o pessoal usava pescar. E a gente ia, de noite a gente tinha 2, 4, duas duplas, tinha um auxiliar e o barqueiro. Então eram 2, 6, 7 pessoas. A gente tinha 7, 8 pessoas. E aí na volta então, que era próximo de meia-noite, a gente fazia o censo de jacaré. Então a gente colocava uma luz ao longo do rio, assim, ao Rio Madeira. E ia ver, e quando via um ponto brilhoso, assim, bem iluminado, era o olho de um jacaré. Então a gente tinha que chegar perto do jacaré pra identificar, pra ver se é um milanosucos, um paliosucos, um caimã. E aí numa dessas, a gente tava lá em divisa com a Bolívia. E a gente, bom, cansado, né, bateu a luz e falou, vamos lá perto. Vamos lá perto. E aí de repente a gente começou a chegar perto e o bicho era grande, a gente viu a cabeça. E o barqueiro chegava bem pertinho, pra gente ter que olhar as escamas da cabeça pra identificar certinho. E quando a gente chegou perto das escamas, perto daquela cabeça gigantesca, a gente viu que era um milanosucos nígica, mas só que era esse jacaré-açu. Só que ele tinha, viu, uns 40 centímetros de cabeça, aproximadamente. E a cabeça é mais ou menos 10% do corpo. Então o bicho tinha uns 4 metros, né. Nisso a gente desesperou. Nossa senhora, o barqueiro chamava Ney, né. Ney, volta, Ney, volta, volta. E nisso o barco morreu. Ele era de motor, né, de puxar, o barco morreu. E o cara começou a puxar, a puxar o barco. E o barco não ligava de jeito nenhum. E nisso o jacaré, ele afundou, assim. Nossa, nosso coração foi no céu da boca. Porque ele podia bater no barco, podia fazer. Porque o jacaré afundou, nosso coração foi a mil, né. E todo mundo que tava no barco falou assim, meu Deus do céu, agora a gente vira comida de jacaré, né. E tem relato, né, desse bicho que arranca a perna de gente lá na Amazônia. É um bicho, ele é calminho, mas ele é enorme, né. Calminho, né. Pede o jacaré que calma, que jacaré que é calminho. E a gente se desesperou, a gente falava, Ney, liga, liga o barco, pelo amor de Deus, liga, liga, liga. E até que ele conseguiu ligar, deu a ré, assim, a gente saiu correndo. Nossa, com o coração. Esse dia a gente chegou, foi até tomar uma gelada pra agradecer que a gente tava vivo, né. Nossa, agora parece cômico, cara. Mas, nossa, esse dia, eu lembro de hoje, até hoje, né. Isso faz uns 10, 12 anos que aconteceu. Só pra deixar claro, né, o bicho nos vídeos não é do jacaré-açu, né. São de crocodilos, né, que eu peguei na internet. Foi só pra deixar um vídeo atrás de um crocodilo, enquanto eu contava a história, tá bom? Então, vamos lá.